Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Nutcrackers, que é um novo filme dirigido pelo David Gordon Green. Aliás, filme de abertura do Festival de Toronto 2024, um festival que ele costuma dar essa visibilidade, especialmente para diretores que se voltam às suas origens do cinema independente. E tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. O Media Training desse longa do David Gordon Green foi muito bem feito, na medida em que todas as publicações de Hollywood falavam a mesma coisa. É o retorno do David Gordon Green às origens, é uma maneira diferente do diretor lidar com a comédia. E criaram aqui várias menções no canal de que eu não gosto do David Gordon Green, claro, né? Mas eu vou falar para vocês que a minha questão da discordância com ele é pelo que ele fez com Halloween e Exorcista. Ele destruiu Halloween e depois ele levou o Exorcista para uma condução tão ruim que a Universal precisa falar o seguinte. Olha, a gente tem que chamar um diretor para corrigir esse erro gravíssimo na condução de uma franquia extremamente cara. Depois da repercussão, eu até dei a sugestão, né? David Gordon Green volte para a comédia. Ele voltou para a comédia, gente. Então voltou agora com Nutcrackers, filme de abertura de Toronto, como eu disse, que buscava por uma negociação e buscava visibilidade para o final do ano, porque é um filme que tem uma temática natalina importante. E ele conseguiu esse acordo com a Hulu pelo valor de 10 milhões de dólares, ou seja, saiu em alta do festival. Aqui eu acredito que o David Gordon Green embarca numa jornada de teor bem manipulativo, quando você não tem um órfão, não tem dois órfãos, tem quatro. E ele adiciona uma grande figura que é o Ben Stiller. Fazia tempo que eu não vi o Ben Stiller como protagonista num filme de maior relevância, eu digo também para distribuição, e agora ele está aqui novamente com o Nutcrackers em busca de criar aquele filme natalino, ainda que eu precise mencionar para vocês. Sabe aquelas produções tipo Hallmark, produções de filmes de Natal bem baratas, que você vê que tudo foi feito em 7, 10 dias no máximo, em que não existe muito ensaio, é meio que no improviso? É exatamente essa experiência de Nutcrackers buscando, como eu disse, esse teor manipulativo para te arrancar uma lágrima a todo custo. Então no filme nós acompanhamos o Michael, que é interpretado pelo Ben Stiller, que é um empresário workaholic de Chicago, que acaba recebendo a notícia do falecimento da sua irmã e do seu cunhado. Aí ele vai para uma fazenda no interior de Ohio, onde ele tem os seus quatro sobrinhos que ficaram órfãos, que depois poderiam ir para um orfanato, por exemplo. Só que o Michael começa a entender, mas essas crianças, ele começa a se aproximar no contexto em que elas estão organizando uma apresentação de os quebranoses. O David Gordon Green busca explorar muito essa diferença da vida da cidade para a vida no campo. O empresário que vive a vida para o trabalho, que gosta de esbanjar, então ele chega com a Ferrari amarela. E aquelas crianças que são crianças do campo, são crianças que agora receberam o choque de não ter mais o pai, e não ter mais a mãe e precisariam do tio. O elenco é composto, aliás, por quatro atores não profissionais que interpretam os órfãos, que é de uma família que o David Gordon Green citou depois da estreia no festival, que é de uma família amiga dele. Então eles acabaram cedendo a fazenda, foram trabalhar com esses irmãos. E você vê muito do improviso, quando eles tentam pegar aquela coisa da reação franca, espontânea das crianças, a diversão e também como elas precisam, de alguma forma, entender o que o tio está passando, que é o personagem do Ben Siller, e como ele poderia se dar melhor com a sua própria adaptação. Tem um termo em língua inglesa, que é o city slicker, a pessoa que tem muita dificuldade de sair da cidade, se adaptar à vida no campo. Então o David Gordon Green pesa muito a mão também para reforçar isso na introdução, para meio que te mostrar uma situação em que não existiria possibilidade alguma do Michael conseguir prosperar, do Michael conseguir entender essas crianças, porque elas têm uma personalidade bem difícil, e depois também não teria como ele deixar de lado tudo o que rendia na cidade para ficar no campo, para viver uma vida bem diferente. Aí vem uma questão interessante de como você consegue criar uma conexão com o espectador sem ser extremamente apelativo. Posso falar para vocês que o David Gordon Green não sabe como fazer isso, porque ele é muito apelativo e muito manipulador, chegando em conta no final, em que você sabe que vai se conectar com a história de quatro órfãos. E o diretor sabe que ele pode reforçar isso quando a situação dessas quatro crianças são situações aí que a gente acaba acompanhando com muita tristeza nos noticiários, de acidentes graves também, de famílias destruídas. Então, a emoção acaba sendo instantânea, e o diretor se aproveita disso para fazer com que o público saia com a cara encharcada. É uma produção muito simples. O diretor pega o 35mm, ele tem todo um estilo meio que para lidar com memórias e fazer tributos. Acredito que tem um impacto pessoal para ele, dessa ligação cidade-campo, que ele queria colocar para debate aqui, ao menos como uma reflexão quanto à adaptação. No final das contas, é um filme que ele tem uma temática forte quanto à dor e trauma, e precisa mascarar isso com a comédia, com segmentos mais leves. Ele abusa bastante do drama, não sabe lidar com a complexidade, eu acredito, das passagens mais leves da comédia, mas aquele lançamento típico de serviço de streaming para adição de catálogo, o que ele conseguiu e foi bem sucedido, nessa tarefa, que vai ganhar mais repercussão no final do ano. Para Nutcrackers, nota 5. Então, filme de abertura de Toronto, primeiro grande negócio do Festival de Toronto 2024. Eu tenho vários outros filmes para trazer crítica aqui para o canal também, nos próximos dias. Como eu digo, é um backlog que fica de críticas, nesse caso, na cobertura dos festivais, em que quem está envolvido assiste muita coisa, e aí vai fazendo o seu cronograma de publicações, o que eu faço aqui no canal, às vezes com um ano de diferença, inclusive, como no caso de Lee, A Garota da Hora, dentre outros. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e Tchau!